Potente One Box, só que este One Box é um pouquinho diferente porque a gente vai um pouco além. Temos aqui um Mini HDMI. Antes que você esteja pensando, que cabo é esse e para que serve? Eu estou aqui com uma potente câmera da Canon EOS Rebel SL3. E ela vai servir exatamente para esta câmera porque tem uma conexão Mini HD e não um HD. Perceba que temos aqui um HDMI Out, que é uma saída. Ah, vai funcionar apenas para esta câmera? Nem vou perder tempo? Não, vai funcionar para diversas câmeras, até para jogadores profissionais. Perceba que temos um cabo Mini HD não totalmente comum a vários outros cabos. E acredite, o link para a compra deste produto vai estar aqui na descrição para você ter acesso, inclusive, a mais informações. Mas eu vou te dar aqui, calma, vou tirar aqui esta câmera da mesa e vamos focar no cabo. Primeiro, vai servir para jogos, filmes, esportes em 4K a 60 Hz. Existe até aqui um ponto de asterisco. Melhor dizendo, não ponto, mas asterisco. Mas por que este asterisco vai para todas as funções do cabo HDMI requerem o uso dos equipamentos compatíveis? Não adianta você comprar este cabo e achar que dependendo do seu dispositivo, no caso desta câmera aqui, temos 4K, vai simplesmente funcionar 4K. Não é bem assim. Aqui é um cabo, é um intermediário de ponto A para ponto B. Então, ele vai dar toda a qualidade. É um conector Mini HDMI. Vamos tirar aqui para você ter uma ideia do que é o Mini HDMI. Você pode estar aí confuso sobre esta palavra Mini, mas é muito fácil de entender. A gente tem aqui uma conexão HDMI normal. Perceba que é bem maior. E aqui temos um Mini HDMI, que é bem pequenininho mesmo. Eu sei que a posição do cabo aqui está ao contrário, mas no vídeo já dá para você ter uma ideia. Deixa eu inverter aqui. Então, perceba que aqui já temos a posição. Este Mini HDMI vai se conectar em diversos dispositivos, device, com o mínimo de dificuldade possível. Nesta câmera aqui, que é uma Rebel SL3 Canon, funcionou da melhor forma possível. Caso queira ver na prática, é só você colocar bem aí no comentário. Aqui temos basicamente 5 metros de cabo. E detalhe, eu comprei este cabo na Amazon. Primeiro, eu quero destacar que o link está aí na descrição. E as informações estão aqui. Mini HDMI para um conector HDMI normal. É conectores banhados a ouro. Mas, por favor, não vá derreter aqui para fazer a bijuteria aí da sua esposa. Ou seja lá quem for, é banhado. Não quer dizer que este aqui é ouro. E o condutor, ele é bem fixo. Bem duro mesmo. Naqueles conectores, usando palavras mais chulas, que eu não vou utilizar, que facilmente quebraria. E aqui temos toda a descrição. Vocês podem estar observando. Esta versão aqui é a 2.0. Então, suporte a Full HD, Blu-ray, HD, DVD. E temos aqui todos os dispositivos. Controle de até 15 dispositivos. DVO áudio, Super Áudio. Tem toda a Dolby. Então, perceba que está todos aqui. Eu não vou estar lendo. E o melhor. Aqui, este produto foi do Mundo Pix. Não somos patrocinados. Mas, como já estamos utilizando o cabo. E é um cabo excelente. Decidimos gravar este mini vídeo. Para você ter uma ideia deste cabo aqui. Para o seu dispositivo mais adequado possível. Valeu. Abraço. Se inscreve aí no canal. Deixa o botão de gostei. E te aguardo nos próximos vídeos. E te aguardo nos próximos vídeos. Vamos lá.